A palavra já está se cumprindo, Jesus Cristo já está vindo, é bom se preparar, Ele é o caminho e a vida, e a verdade que precisa ter, nesse mundo já estamos vendo, a falta de amor, as pessoas se matando, sem explicação, gerando dor, Jesus está falando contigo agora, não tem mais e vem sem demorar, pois Ele é a solução, Jesus está falando contigo agora, não tem mais e vem sem demorar, pois Ele é a solução, tem muitos que falam seu nome, mas não conseguem ouvir, dizem que nele crê, mas não querem a Ele seguir, Jesus está falando contigo agora, não tem mais e vem sem demorar, não tem mais e vem sem demorar, não tem mais e vem sem demorar, Pois Ele é a solução